Quero, neste momento, desvendar o que nunca te falaram, o segredo da riqueza dentro do maior livro do mundo, a Bíblia. Vem comigo. O segredo de todas as suas conquistas, vou te contar. Livro de Isaías 61 O Espírito do Senhor está sobre mim porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a prego ao ano aceitável do Senhor e no dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e a ordenar a cerca dos tristes de Sião. Que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis das riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis por vossa dupla vergonha e afronta. Exultarão pela sua parte, pelo quer na sua terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade. E lhes darei a sua recompensa em verdade e farei um conserto eterno com eles. E a sua posteridade será conhecida entre as nações e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os vinherem, os conhecerão como semente bendita do Senhor. Regosejare-me, ei, muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação. Me cobriu com o manto de justiça, como um noivo que se adorna com ativos e como uma noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Esse é o segredo que muitos não conheciam, a Bíblia, o livro sagrado. Esse texto mudará sua vida financeira, profissional, amorosa e espiritual. Leia todos os dias e mudará sua história. Um forte abraço do mestre mago Iago Duran. O reto guardado dentro de sete llaves, sua riqueza e todos os seus éxitos constituídos dentro do livro sagrado, a Bíblia, Isaías 61, vem com o nosso mestre Iago Duran. O reto guardado dentro do mestre Iago Duran. O reto guardado dentro do mestre Iago Duran. Obrigado.